E aí Bladers, beleza? Olha, eu ouvi falar que esse Brave Valkyrie é muito bom em combos estacionários, ou seja, aqueles que ficam parados no centro da arena. Por isso eu decidi dar a ele um Extend Plus pra ver como ele se sai contra esse 3-on-3 monstruoso aqui, vamos lá. Esse 3-on-3 possui três combos que eu considero muito fortes. São eles, o Imperial Dragon, Sting Volcanic Dash, o Judgment Achilles, Blitz, Octa, Ritz e o Lord Spriggan, Vanguard, Baron, girando à esquerda. Vamos lá, até 3 pontos contra o combo do Valkyrie. O primeiro a enfrentar o Brave Valkyrie vai ser o Imperial Dragon. Uau, aguentou bem, hein? Vai ficar pro Life After Death. E o Extend Plus tem mais chances. Não foi dessa vez, foi por muito pouquinho. Dragon leva 1x0. O Dragon tenta investir muito, mas perde muita resistência com isso. E aí o Valkyrie consegue defender bem e dá contra-ataques excelentes resistindo. Ok, 1x1, lindo. E o Dragon manda o Valkyrie pra fora. Ok. Tá muito boa essa batalha, caramba. 2x1. Olha o que esse Valkyrie sobreviveu, caramba. 2x2. Um toquezinho e mandou o Dragon pra fora. 3x2 de virada. Que lindo, Valkyrie. O próximo oponente é super pesado. O Judgment é Aquiles com aquele combo insano. Vamos lá. Esse combo do Aquiles é bem perigoso. Como eu falei, bem pesado. Ele manda pra fora os oponentes com facilidade. Tá 1x0. 2x0 com um único golpe. Que lindo. Uau. Ok, ok. Nem deu tempo de comentar nada, tá? 2x1. Essa batalha é muito tensa, mano. Uh, quase que o Valkyrie vai pra fora. Que overfinish foi esse? Ok, tá 2x2. Meu Deus. Vamos lá. Decisivo agora, hein? Nossa. Outro overfinish maravilhoso. Valkyrie, eu amo esse combo. Ha, que lindo. O último oponente é muito difícil. É o Lord Spriggan com o Bearing, cara. Vai ser barra pesada. Vamos lá. Só que o Brave Valkyrie é muito mais pesado. Ele consegue mandar o Spriggan pra fora com muita facilidade. Uou. Vamos lá. 1x0 pro Valkyrie. Vamos ver como ele se sai contra esse Lord Spriggan. Girando à esquerda com o Bearing, cara. Esse é um oponente muito difícil. Obviamente vai ser uma batalha mais resistiva. Não vai ser tão impactante quanto as outras. Mas ainda assim eu tô curioso pra ver quem vai se dar melhor, hein? Bearing ou Extend Plus? E aí? Deixa no comentário pra quem você daria esse ponto. Eu nem vou considerar, hein? Ainda tô 1x0 pro Valkyrie. Olha como o Valkyrie dá uns contra-ataques lindos, mas o Spriggan consegue resistir muito bem. Principalmente pelo fato dele estar girando à esquerda. Já vimos em outros vídeos que o Valkyrie sofre um pouquinho contra oponentes que giram à esquerda. Mais uma vez, quem vai levar a Bearing ou Extend Plus? Lembrando que o Disque Vanguard tá ajudando o Spriggan no Life After Death. Valkyrie levou essa. Tá 2x0. Vamos lá. 2x0 pro Valkyrie. Quase deu um 3x0 duas vezes. Caramba! O Lord's Spriggan é muito bom nesse combo, velho. Mais uma vez vai ficar pra resistência, já que o Overfinish falhou duas vezes. E vamos lá. Bearing ou Extend Plus? Extend Plus por muito pouquinho levou de 3x0. Puts, eu não esperava por essa. É isso aí, Bladers. Esse foi o vídeo de hoje com esse combo do Brave Valkyrie com Extend Plus 2A enfrentando esse 3x3 incrível aqui. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí. Até a próxima. Tchau, tchau.